Oi, oi, oi pessoal! Boa tarde pra vocês. Começo aqui o nosso vídeo de um lugar diferente. Tô dentro do provador da C&A, gente. Pra poder comemorar o Dia das Mães, eu vou deixar o link de várias peças pra servir de inspiração pra você comprar pra sua mãe ou até pra você mesmo, né? Eu mesma fiz um monte de comprinho pra mim. E o legal vem agora. Eu vou deixar aqui embaixo o link de todas as peças que eu vou experimentar. Ao clicar no link de uma das peças, você vai poder navegar pelo site, escolher as suas peças, colocar lá no carrinho. E na hora que você for efetuar o seu pagamento, você vai lá em código de consultora, vai digitar esse código aqui e você vai ganhar aí um descontinho. Pra esse desconto funcionar, né? Pra esse código de consultora funcionar, ele tem que ser digitado no código de consultora. Não é no cupom de desconto. E você precisa acessar por alguns links que eu vou deixar aqui embaixo, tá bom? De alguma peça. Então, eu vou começar nosso provador mostrando pra vocês esse look aqui, ó. Olha só essa blusa, gente. Ela é uma blusinha que tem essa gola alta, ó. Ela é fininha, tá? Ela é pra meia estação, até mesmo pra você colocar debaixo de algum casaco, tá bom? E ela tem essa corvinha, ó. Maravilhosa. Eu tenho um pouco mais de busto, então eu sempre pego M pra ela poder ficar folgadinha assim e ficar confortável. E esse look aqui, gente, é aquele bem confortável, ó. Pra você poder ir no shopping, no cinema. Ó, junto com essa blusinha, eu coloquei essa calça aqui, ó. Alfa e Alcaria. Gente, essa calça é linda. Eu meço 1,58,59. Coloquei ela aqui com uma botinha, tá bom? Pra ficar mais fácil pra vocês verem, ó. Então, se você for mais baixinha, terá que fazer uma banhinha. Mas olha só, ela tem aqui esse bolso atrás, ó. Que é fake, tá bom? Dos dois lados. Não tem bolso aqui na frente, tem essas pregas. E a botuadura dela é assim, ó. Tem uma presilha aqui e outra aqui. E o tamanho dela é 38, tá? Peguei ela assim pra poder ficar também mais confortável. Outro look super confortável, ó. Coloquei aqui essa blusa de gola alta também. Em lã. Mas eu já quero partir logo pra calça, gente. Porque essa calça é muito confortável. E olha só, ela tem um bolso aqui do lado. Ela é cintura alta, tá? Pra vocês terem ideia, meu umbigo tá aqui, ó. E ela é reta. E olha só, não precisei de banhinha, não precisei de nada. Algo que ficaria muito legal aqui também, uma bota nude, tá bom? Ficaria muito legal, com um saltinho um pouco mais alto. Ó, e algo também que eu amei nela foi o quê? Esse elástico aqui. Porque às vezes a gente sai, né, por exemplo, pra poder almoçar. Aí lá no restaurante mesmo a gente já dá aquela inchadinha. Então, ó, isso não vai acontecer com esse tipo de calça, tá? Eu achei ela muito, muito, muito confortável mesmo, ó. Já a blusinha, ó, uma regatinha em tricor. Tem essa aberturinha aqui do lado. Gente, muito gostosa também de vestir, tá? Não é aquele lã que fica costando, incomodando. E esse daqui, ó, é o tamanho P, tá bom? Ó, tá vendo? Tem blusa que fica legal no tamanho M, tem blusa que tem que ser P. Mas lá no site também vocês encontram uma parte de medidor lá que dá super certo. Quando eu efetuo a compra, vai dar com você também, tá? E deixa eu levantar ela aqui pra vocês poderem ver até onde ela vai. Porque eu coloquei ela dentro da calça. Ó. Tá vendo? Acho que um jeans também com tênis ficaria bonito com ela. Dá, assim, aquela coringuinha, né? Off-white. Combina com vários looks. Agora, olha que tom lindo, gente. Também pra poder usar com essa calça, olha. Eu, pelo menos, gostei. Me conta aqui embaixo se vocês gostaram. O que que daria certo aqui também. Eu vou deixar a proposta que tem lá no site aqui do lado, ó. Onde a modelo usa com uma bota também que ficou, assim, perfeita. Para tudo nesse vestido que faz parte da minha paleta. Eu mesma já falei isso, né? Porque eu amo, gente, esse tom de verde aqui. Ela é um verde militar. Esse aqui que eu peguei é o tamanho M, tá? Porque eu não queria ele tão curto assim. Ela tem essa manga aqui bufante, ó. Olha só que lindo. Com esse babado aqui. Ó. E ele também não é quente, tá? Eu tenho um desse daqui, num tom marrom. Tava lembrando aqui agora, na hora que eu coloquei. E ele tem essa amarração aqui, ó. Que você pode tirar ela, tá? Porque ela sai. E aí que você saiu com a sua mãe, saiu com a sua filha, saiu com o boy. Foi ao cinema ou entrou no shopping. Tá aquele friozinho. E você com aquele vestido, né? Que eu acabei de mostrar pra vocês. Você joga o quê? Uma jaqueta por cima, gente. Essa daqui é a tamanho M. Ó, dá pra ver que ela ficou um pouco grande, tá vendo? Teria que ser aqui um tamanho P. Mas é só pra vocês poderem entender a proposta. Coloquei aqui, ó. Uma botinha. Algo que eu não posso deixar de falar com vocês aqui. Que eu, né? Alertei vocês aí. Porque eu aprendi, gente. Perdendo um montão de peça no inverno. Peguei aqui o tamanho M. Por quê? Pra usar com esse vestido aqui. Até que ficou legal. Lembra que eu falei pra vocês que isso aqui sai? É porque ela tá com alarme e não saiu, tá? Mas sai pra você poder jogar uma jaqueta por cima. Só que o que que acontece? Se você quiser usar a jaqueta com uma lã por baixo, né? Um tecido um pouco mais grosso. Você não consegue fazer assim, ó. Sabe? Você não consegue abraçar alguém. Você não consegue fechar os braços e fundins, assim, a conta, sabe? Por exemplo, se fosse P, eu não conseguiria fazer isso. Só conseguiria usar ele com essa proposta do vestido. E é legal a gente ter, né? Uma peça que a gente usa ela com várias propostas. Aí, pra esses casos que eu expliquei pra vocês, tem que ser um número maior, tá? Eu mesmo tenho vários casacos lá em casa que eu não consigo usar ele com uma lã por baixo justamente por causa disso, porque prende os braços. Esse look que eu vou mostrar pra vocês é pras mais ousadas. Confesso que eu amo o tipo de look assim, tá? Dependendo da ocasião. Olha, primeiro eu vou mostrar pra vocês esse crópede. Ele tem essa alcinha aqui fininha, ó. Duas alcinhas. Olha como é que ele fica atrás. Olha como é que ele fica, tá vendo? E esse daqui, gente, é o tamanho M, tá? Porque eu tenho um pouco mais de busto. Combinei ele com essa calça aqui, que atrás também tem, ó, aquele elástico. Gente, eu tô amando calça que tem esse elástico, tá? Porque igual eu expliquei pra vocês, a gente sai de um tamanho de casa e volta de outro. Pelo menos lá em casa, tudo que envolve comida acaba acontecendo isso. Essa daqui é o tamanho 38, tá? Ela não tem bolso atrás, não tem bolso aqui na frente, ó. Mas tem esse bolso aqui na lateral, tá? Que não é fake. E olha, coloquei ele com essa botinha. E, ó, não vou precisar fazer banhinha, tá vendo? Achei até no tamanho assim. Ok. E aí, aquela regrinha que eu falei pra vocês, né? Saiu de dia, depois esfriou um pouquinho, ó. Dá até pra você jogar uma jaqueta por cima, tá vendo? Ó, que o look fica lindo. E aí, se você não quiser usar com o cropped que eu mostrei pra vocês, dá também pra poder usar com essa blusa que eu já usei ela aqui no provador, ó. Então é isso, pessoal. Já sabe, vai fazer comprinha na C&A. Você acessa um dos links que tá aqui, vai lá no código de consultora, coloca o nosso código pra você poder ter um descontinho. E é isso. Beijo.